E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra fazer o teste das interesseiras com essas duas motos. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho essa CB1000 aqui, zica do baile, mano, que é a moto nova aqui do canal. Vou dar uma ligadinha aqui, ó, só pra vocês ouvirem o ronco. E aí cês me falam, cês acham que essa moto aqui chama atenção ou não, mano? Me desempira, véi. Cês acham que uma moto dessa aqui, na rua, chama atenção da mulherada? Cês acham que existe mulher que se interessaria pelo cara só por causa de uma moto dessa ao invés de uma dessa? É esse o teste que eu vou fazer hoje, o legítimo teste das interesseiras aqui do canal. Eu vou estacionar a titanzeira perto da CB1000 e vou esperar passar alguma mulher por perto dessas motos. E na hora que passar alguma mulher, a gente vai abordar pra ver a reação delas, vendo que eu tô de titã e vendo que eu tô de CB1000. Qual vai ser a reação? Eu não faço ideia, porque, mano, cada vez que eu faço esse vídeo é uma reação diferente que a gente pega. Algumas são interesseiras, outras não são, outras nem param pra conversar comigo. Acontece muita coisa, sabe? E só fazendo o teste na prática mesmo pra gente descobrir. Então, por isso, tô partindo aqui agora. Vamos levar as motos aqui, ó, pro local, moleque? Essa daqui dá mais trabalho pra ligar. Mas, bom, já deixa o likeão aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. E partiu pra mais um teste das interesseiras. Vamos que vamos, como 13 milhões de inscritos, deixa o sininho de notificação ativado aí, galera. Porque o YouTube não tá entregando notificação, principalmente, desses vídeos das interesseiras. Então, clica no sininho aqui, ó, deixa ele ativado. Bora lá pra fazer esse teste que eu sei que vocês gostam demais, mano. Chiu! Galera, começou o teste, mano. Tá vindo uma menina e vamos abordar ela, né? Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Ela vai deixando o likeão aí, que me ajuda demais, tá ligado? Deixa o likeão e se inscreve aí no canal, viu? Oi, 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 tudo bom? Prazer. Eu me chamo o Marcos, você tem um minuto? Pois não, pode ir lá. Eu tava aqui, agora, aqui, esperando aqui o tempo passar, porque agora são aí três da tarde, né? E eu mudei pra cá agora e eu tenho o dia inteiro livre pela frente, eu não sei o que fazer aqui em Londrina, sabe? Queria saber se, de repente, você não podia me acompanhar, a gente, sei lá, a gente se conhece, você passar seu telefone, ou então a gente, sei lá, dá uma volta de moto, nem te perguntei se você tem medo também de andar de moto, sabe? Não, eu moro, eu saio do trabalho agora, pô, tô indo pra casa. Se você quiser, te dá uma carona, a gente, sei lá, conversa, se conhece. Não, mas eu acho que eu te conheço, hein? Ah, é? Eu te conheço. Pode ser, porque eu mudei pra cá agora e, tipo, eu tô por aqui, sabe? Já tô aqui faz um tempo já, né? Eu acho que não é daqui, não. Eu acho que eu te conheço e você não é youtuber. Não, não sou, não. Eu acho que você é assim, hein? Não sou. Eu acho que eu fico. Fica pegando as meninas com a moto, trolando as meninas. Não, nada a ver, nada a ver. E outra coisa, eu te conheço e nem eu, nem meu irmão, a gente gosta de você. Ah, mas como assim? Não, você respondeu pra fazer umas patifarias aí, ó, que olha, vou te falar, viu? Não, mas me passa o seu telefone e não é conversa, entendeu? Não, não tenho que passar meu telefone pra você. Não tenho que passar meu telefone pra você. Você teve uma situação aí que, olha, eu teve um, um, uma amiga minha aí que, olha, o negócio foi feio com ela, viu? Patifaria sua. Ah, louco, mas como assim? Não, não, e ó, não quero nem papo com você. Não quero nem papo com você. Pra mim, você é uma merda. Mas o que tem a ver? Não, não. Eu não sou o Marcos, não tem nada a ver com o YouTube. Não, tem sim, não. Bicho, ó, essa conversa, essa boa e dormir. Pra mim, pra cima de mim, não, cara. Tá cima de mim, não. Ó, eu preciso ir embora, porque eu tenho compromisso, eu vou pra academia. Agora é só por causa do seu irmão? Não, mas meu irmão quer ver o trem, mas não quer ver você. Mas o que que eu fiz pra ele? Ah, não. Terminaram até um relacionamento. Seu irmão? É, com a namorada dele. Ô, moço, mas não tem nada a ver com isso aí. Minha intenção aqui é de boa. Não, e eu não quero andar de moto com você. Se você quiser, eu vou a pé com você. Não, não. Mas dá as mãos aqui, né? Não, não. Não, não. Você quer dar as mãos, né? Vai junto? Não, não. Dá as mãos, né? Vai junto, velho. Não, não. Eu preciso ir embora e depois dessa patifaria aí, ó. Deus me liga. Quero saber de nada de graça com você, não. Você certeza? Absoluto. Ô, louco, mas que isso? Não, não. Até mais, então. Tchau pra você. Tchau. Beleza, então, né? Tchau. Fazer o quê? Aí. Tá vendo o problema, rapaziada? Olha o problemão. Olha o problemão, mano. A menina reconheceu ali, tá ligado? Ih, parece que não deu muito certo, não. Tipo, falou do irmão, falou de um monte de coisa que me odeia. É, fazer o quê, né, mano? Às vezes dá errado, né? Vou fazer o seguinte. Vamos esperar mais um pouco, né, mano? Vou ficar aqui, encostadão na CB1000zona. Enquanto isso, já vai deixando o like, se inscrevendo e deixa o sininho de notificação ativado, porque o YouTube tá deixando de entregar muita notificação aí pra vocês. Então, preciso que vocês deixem aí o sininho ativado, beleza? Vou fazer o seguinte, mano. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se passa aqui mais alguém. Bora que bora. Mano, essa é a hora, galera. Essa é a hora. Porque tá vindo uma menina ali. E bonita, hein, mano? E bonita, então. Essa é a cara dele, hein? Essa é a cara dele. Oi, tudo bom? Viu? Tô te incomodando aqui? Não, não. É que eu tava saindo aqui agora, eu tava aqui tomando um suco aqui na pracinha, porque eu mudei pra cá agora, sabe? E eu tô conhecendo aqui ainda. Como que você chama, desculpa a pergunta? Isabela. Isabela. Prazer, Marcos. Você mora aqui pro perto? Não, eu tô vindo do trabalho agora. Você tá voltando do trabalho? Ah, que legal. E viu, eu mudei aqui, sabe? Eu não conheço muita coisa por aqui ainda. Eu comecei a, tipo, sair aqui agora, sabe? E eu precisava conhecer gente aqui, eu vi você passando assim, bonita desse jeito, não teve nem como eu não pensar em, tipo, falar, pô, será que ela não quer fazer amizade? Será que ela não quer conversar? Nossa, eu fico até um pouco tenso, sabe? Conversando assim, né? E você não podia passar seu número pra mim, a gente, sei lá, marcar de dar uma volta? Não sei se você curte moto. Nossa, eu adoro moto. Você curte moto? Porque eu tô com essa moto aqui, sabe? É uma CB1000 essa. Ah, que linda. Bonita? Então, de repente passar seu telefone, a gente, sei lá... Marcar, sim. Marcar de fazer alguma coisa. Ou então, se você quiser, de repente, nós podemos sair até agora. A gente pega a moto aqui, vai dar uma volta. Te deixo na sua casa depois. Ah, sim. Você é solteira? Sou, solteira. Solteira, pô, então... Nossa, então não tem problema nenhum, acho, né? Não. Anota aqui pra mim, você pode anotar aqui pra mim seu número. E de repente, sei lá, a gente sai, a gente conversa. Mas se você quiser, a gente... Isabela, né? Isabela. Salvar aqui. Aí, se você quiser, de repente, sei lá, a gente sai agora. Ah, vamos, por mim. Se quiser, eu te deixo lá, mas daí depois. É, eu tô indo pra casa. Se você puder me dar uma carona. Eu te dou uma carona, não tem problema. Você é bonita, hein? Caramba. Mas você não tem medo de simplesmente sair de moto assim comigo? Só pra... Você anda bem? Ah, eu sei, você dirige bem, né? Ah, então tá bom. Não tem problema, então? Não. Não, então vamos, então. Ó, eu tenho até um capacete aqui sobrando. Esse aqui pode ficar com você, tá? Pode colocar, pode colocar. Vamos lá. Você não tem medo não, né? Ficou tranquilo, né? Porque a moto é meio louca, sabe? Vamos lá. Colocar aqui. Hã? Não é essa sua moto? Então, na verdade, é essa daqui, né? Que eu só tava com o capacete ali, pra não pegar e ficar esfolando o banco, sabe? Riscando aqui a moto. Mas essa não é sua moto, é essa? Não, essa aqui. Vamos lá? Não. Pô, Isabela, você não se deu tão bem aqui, você já vai mudar de ideia? Não, essa não é sua moto é velha. O que que é? Você falou que aquela era sua moto. Mas é uma titã, essa moto valorizou, essa moto vale, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais. Nessa eu não vou. Hã? Nessa eu não vou. Pô, Isabela, você tá tão simpática. Olha, eu tô brincando, tô brincando. Não tem nada a ver com essa aqui, não. É aqui mesmo. Mas qual que é? É aqui mesmo. Oxe, pra que eu ficar brava desse jeito? Hã? Então vamos nessa. Aqui você vai. Aqui eu vou. Meu, coitadinha da moto. Uma moto simples e tal, mas... Ah, mas você falou que essa era sua. Mas isso não é simples. Porque olha você. Você é uma mulher simples, bonita. Ficar brava com um negócio, uma brincadeira dessa. Uma brincadeira, pô. É ficar brava não, né? Se eu for andar nessa moto, não fico brava. Não? Não, então vamos, então. Bora lá? Né? Vai lá. Eu vou ligar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar ela, porque... Ai, não tô conseguindo engatar dentro aqui. Eita, pega. Vai cair aqui o negócio, hein? Eu vou ter que ligar ela aqui, porque o dono vai vir buscar, sabe? Porque na verdade não é essa, não. É aquela ali mesmo, sabe? Dá uma ligadinha só. Não é naquela ali, tá? Tá. Hã? Não é essa, tá? Oi? Não, na verdade é aquela ali. Essa aqui é do amigo meu. Eu vou... Passa ali na esquina ali. Ele tá ali. E ele vem aqui buscar ela. Deixa eu tirar a chave daqui pra ninguém roubar. Ah, então eu não vou. Vamos lá. Daí chega aqui. Não, não me conta uma história, né? Vamos lá. Eu peço pra ele liberar a moto pra não andar. Relaxa. Não me conta uma história. Vamos, vamos. Essa é a sua moto, agora é essa. Essa moto velha, não. O que tem a ver a moto? Vamos lá, Isabela. Vamos lá. Vamos, vamos. Não. Vamos, sei o que você quer ir. Coloca o capacete na cabeça. Foi feito pra você esse capacete. Não, essa aqui não dá. Meu amigo não liberou, sabe? Mas você me contou que a aérea é só... Mas eu tava brincando. É essa aqui, de verdade. Você não vai querer? Certeza? Certeza. Então tá, né? Não rola mesmo? Só porque a moto é velha. Não, você me falou que era outra moto. Mas é essa aqui. Você tá querendo escolher só por causa da moto? Você é interesseiro, hein? Então faz o seguinte, devolve o meu capacete aí que eu tô achando que você tá querendo. É, você é interesseiro, sim. Mas você conta uma história ainda que você é interesseiro. Não, tu só tá decidindo pela moto que você tá vendo aqui, sabe? Você me falou que aquela é só. Você é interesseiro. Pode ir, então. Vai lá. Vai lá. Você me falou que aquela é só. Não, mas eu não falei nada. Eu só tava encostado na moto aqui. Você acredita que você viu ali e você tá achando. Não, mas vai lá. Qualquer coisa eu te mando mensagem. Pode ser, né? Conversa. Agora eu vou indo, né? Porque eu tô ocupado demais, sabe? Pra ficar conversando com uma mulher que quer escolher pela moto, pelo carro. Então é isso. Muito bem. Tchau. Tchau. Posso te mandar uma mensagem? Daí você pensa? Mas se eu te mandar uma mensagem, você vai ter que andar na Titã? Pode ser? Então você pensa bem, tá? Ó. Foi um prazer, viu? Não. Você descobre. Você descobre. Entendeu? Beleza ou não? Então tá. Então tchau. Então tchau. Meu Deus do céu. Tem gente doida, hein? Tem gente doida. Ó, rapaziada. Vou nem falar nada, tá ligado? Fazer o seguinte. Pedir pra vocês deixar o likeão aí no vídeo. Se inscrever aqui no canal. E, mano, em busca da próxima interesseira. Já foi embora ali, ó. Foi que foi. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos decidir se eu mando ou não mando a mensagem pra ela. Porque vocês viram, mano. Ela ficou bem confusa ali. Mas, mano, no teste das interesseiras, vocês sabem que eu não dou muita trégua. Eu não perdoo muito. Eu não aceito muita coisa, não. Então vai depender muito aí do comentário de vocês e do que eu vou pensar também. Porque eu achei ela bonita. Eu acho que dá pra gente marcar, sei lá, e fazer um teste no encontro com ela, coisa do tipo. Vocês têm que me falar aí o que vocês pensam. Bom, vou encerrar por aqui, né, moleque? Vou encerrar por aqui. Vamos embora de CB milzona. Enquanto isso, deixa o likeão. Se inscreve aí. E, bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui até o final. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.